Olá, eu sou o Dr. Paulo Abner, neurologista. Aqui no canal você aprende muito sobre enxaqueca, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. E hoje eu vou falar pra vocês todos os tipos de enxaqueca. Mas, doutor, não tem só um tipo de enxaqueca? Tem vários tipos e você vai saber qual é o seu hoje. Olha, é muito importante você entender o que é enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica crônica em que ela geralmente não mata, mas ela incapacita muito. Veja bem, quando você sofre de uma dor todos os dias em que nenhum exame aparece a sua dor e as pessoas não entendem mais o que você tem, você começa a sofrer até uma discriminação. Você começa a ter medo da dor de cabeça e, inclusive, começa também a pensar que você é sozinha no mundo. Olha, você não é. Não é porque você sofre muito de enxaqueca e não tem outras enxaquecoses igual você. Inclusive, no meu programa de acompanhamento tem várias pessoas que, olha, antes tinham dor de cabeça todos os dias, depois de entender realmente como é enxaqueca por uma metodologia única para se tornar amiga da enxaqueca. Mas antes disso, eu quero que você aprenda hoje aqui nesse vídeo qual é o tipo de enxaqueca que você tem. A enxaqueca é classificada pelo Código Internacional de Cefaleia, ou seja, de dor de cabeça, que basicamente ela vai ser uma dor que tem que ter pelo menos 5 episódios em que ela é pulsátil, unilateral, de um lado só, associada a náuseas, vômitos, fotofobia, que é aquela aversão à luz, fonofobia, aversão a sons, e também a osmofobia, né, aquela versão a cheiro doce, cheiro de perfumes, doces, gasolina, vários itens também. Então, quais são os tipos de enxaqueca? Você já entendeu como que é a classificação da enxaqueca? Então a gente tem, principalmente, quero que você saiba da enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. Isso é muito importante porque nem todo mundo tem aura, tá? Apenas 33% das pessoas tem aura. O que é a aura? Veja bem, a enxaqueca, ela tem 4 fases. A primeira fase, que é um período premonitório, você sente uma avidez por doce, uma vontade de comer muito doce, fica com a falta de concentração, começa muito no banheiro, começa a bocejar, já tá sentindo, hum, parece que minha cabeça vai doer. As pessoas nem acreditam quando você fala isso, mas isso tá na enxaqueca, isso realmente é, é da enxaqueca. A segunda fase, que é a aura, que nem todo mundo tem, dura geralmente de 5 a 60 minutos, e ela é um fenômeno geralmente visual. A gente vai entender porque tem outros tipos de aura que definem outros tipos de enxaqueca. Esse fenômeno, quando a gente fala uma aura visual, a gente vai sentir uns borrões. Vou até deixar uma imagem aqui pra vocês verem como que fica a aura na enxaqueca. Sentir algumas rajadinhas, pontos pretos. E esse fenômeno dura de 5 a 60 minutos, que depois vai vir uma dor. Mas aquela dor de cabeça, você sabe que, nossa, vai te deixar de cama, muito forte. Depois da dor, a gente tem a ressaca da enxaqueca, o período pós-hidrômico. Nesse caso, toda enxaquecosa fica meio lentificada, o pensamento dura às vezes de 24 horas a 48 horas. E olha, imagina, se você tem uma enxaqueca a cada 3 dias, você fica 3 dias incapacitado e logo já tenta na próxima sigla da enxaqueca. Então, olha, a enxaqueca não é uma doençazinha qualquer, é uma doença bem incapacitante. E, então, a enxaqueca pode ser com aura, 33% dos pacientes e sem aura. Além disso, a gente vai ter algumas enxaquecas que são subdivididas de acordo com o seu tipo de aura. Veja bem, a gente tem a enxaqueca vestibular. É um outro tipo de enxaqueca que chama muita atenção. Por quê? Ela é associada a zumbidos. Além de ter zumbido, tem tontura. Tem, parece que as coisas estão girando, tudo isso naquele momento da aura, tá? Inclusive, as pessoas são diagnosticadas erroneamente com labirintite. Pra quem já me segue, principalmente no Instagram, sabe que labirintite é uma doença extremamente rara, que é esdrúxulo pensar que ainda se fala em labirintite hoje em dia para tonturas, tá? Então, a enxaqueca vestibular é associada a essa tontura, zumbidos, que são os acúfinos, que geralmente está tendo um acometimento, uma inflamação muito grande no tronco cerebral. Além disso, a gente tem a enxaqueca hemiplégica, principalmente as hemiplégicas familiares. Como que acontece a enxaqueca hemiplégica? Você perde o movimento total de um lado do corpo. Veja, parece um AVC. A diferença é que o movimento volta, o AVC não volta. Lembra que a gente tem o infarto migranoso, que é a enxaqueca que levou ao AVC. Principalmente quem tem enxaqueca com a aura tem um risco maior de ter um AVC. Então, veja bem, você já aprendeu sobre enxaqueca com aura, sem aura, e essa pequena subdivisão que a gente teve, enxaqueca vestibular e enxaqueca hemiplégica. Além desses dois tipos de enxaqueca, a gente tem também a enxaqueca menstrual. A enxaqueca menstrual, extremamente comum nas mulheres, obviamente, ela se deve a uma oscilação dos níveis hormonais, principalmente do estrogênio, tá? E nesse caso, a gente tem uma queda muito brusca, com uma ascensão muito acentuada do estrogênio desencadeando dores. Geralmente, dois dias antes de descer a menstruação e até três dias depois. E é um tipo de enxaqueca que tem algumas estratégias que, inclusive, eu ensino no programa, como a mini profilaxia, nutracêuticos, que ajudam muito quem sofre dores de cabeça, tá? Nesse período. Além da enxaqueca menstrual, a gente pode dividir a enxaqueca de acordo com a sua cronicidade, ou seja, uma enxaqueca, ela pode ser episódica ou ela pode ser crônica. Ela é episódica quando ela tem menos de 15 dias. Quando ela tem mais de 15 dias de dor no mês, a gente tem uma enxaqueca crônica. Muito importante saber disso, porque a enxaqueca crônica, ela é diferente. Por que ela é diferente, doutor? Ela parece que tem dois ou três tipos de dor de cabeça. Por quê? Às vezes ela dói apertando, às vezes ela dói aquela dor da enxaqueca, às vezes ela dói de uma maneira no pescoço, então dói aqui na nuca, nessa região. Parece que você tem vários tipos de dor de cabeça, só aquela crise muito forte que você chama de enxaqueca. Mas, na verdade, não é. Você tem uma enxaqueca crônica, e devido a essa enxaqueca ser crônica, ela leva a uma inflamação muito grande desses nervos pericranianos, às vezes dá uma dor no olho, as pessoas, inclusive, acham que tem sinusite por conta dessa enxaqueca crônica, e começam a sofrer muito por conta disso. Nesse caso, é importante você aprender que a enxaqueca tem juros. E quando você vai usando uma de pirona, duas de pironas, e aí quando você vê, está usando três de pironas e a dor não passou, acaba indo para o pronto-socorro e, ó, está mal na veia, que é a coisa que mais cronifica a enxaqueca. Então perceba que a enxaqueca crônica tem vários detalhes, e ela já é uma enxaqueca cheia de juros, e você precisa aprender, principalmente baseado nos sete pilares do controle da enxaqueca, a realmente ficar sem dor de cabeça. Se você ainda não conhece os sete pilares do controle da enxaqueca, eu vou deixar aqui para vocês o link, principalmente para você ver esse vídeo, olha, esse vídeo com essas sete técnicas para você realmente aprender a ficar sem dor de cabeça, ficar sem enxaqueca, e aprender realmente como não ficar dependente de medicações. Porque, olha, tem gente que é até sócia da farmácia do tanto de medicação que usa. Além disso, a gente tem outros tipos de dores de cabeça, que são as cefaleias, que não são necessariamente as enxaquecas, tá? Temos cefaleias em salvas, que muitas vezes pega só um lado do rosto, às vezes lacrimeja, comprimei o nariz. A cefaleia do tipo tensão, que inclusive é a mais comum, que é aquela dor leve e moderada, que aperta a cabeça. Nevralgia do trigêmeo, é uma dor em choque, geralmente desencadeada quando a gente vai escovar os dentes. E isso é muito importante entender, porque nem sempre você acha que tem enxaqueca e está tratando enxaqueca e não está melhorando e tem um outro tipo de dor de cabeça, tá? Então, se você sofre de enxaqueca, não deixa de se inscrever aqui no canal, e já deixar o seu joinha, e de me seguir lá no Instagram, doutorpaulabner.inxaqueca. E para você, que realmente quer controlar suas dores de cabeça, já viu os vídeos dos pilares e quer aprender bem a fundo, realmente, como ficar sem dor de cabeça, eu vou deixar aqui para você a aula introdutória do programa Viver Sem Enxaqueca, que é um programa criado por mim, doutor Paulo Abner, para você aprender a controlar suas dores de cabeça, sem depender de medicações. Olha, vai mudar sua vida essa aula inaugural, por quê? Você vai aprender três técnicas muito simples de como você vai melhorar a sua dor de cabeça, sem precisar de medicação, ainda hoje. A gente se vê, então, no próximo vídeo.